É muito bom conversar com vocês, muitíssimo obrigada. Seus comentários finais aqui, qual o recadinho que você deixa para o nosso telespectador? Eu gostaria de dizer que a todos os portadores de transtorno de ansiedade, a todas as pessoas que convivem com algum portador, que é possível sim ter uma vida com qualidade, é possível sim ter uma vida social, uma vida profissional. Existem muitos profissionais, muitas pessoas extremamente competentes, capazes, que às vezes por conta da doença se sentem diminuídas. Então o meu apelo é que essas pessoas respirem fundo, criem coragem e busquem por ajuda. Procurem por um psicólogo, procurem um psiquiatra e busquem por um tratamento. E também me procurem, caso tenham se identificado comigo, eu faço questão de responder a todos os e-mails que eu recebo, receber essas pessoas no meu grupo de apoio. Infelizmente, por enquanto, a gente só tem um grupo na Barra da Tichuca, no Rio de Janeiro. E vai ser um prazer receber essas pessoas. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você e o trabalho que você faz. Obrigada. Eu quero reforçar, dizendo que existe ajuda, existe terapia. A pessoa, de fato, ela pode, ela deve procurar qualidade de vida. É importante que nós venhamos a buscar essa qualidade de vida. E o transtorno do pânico, tendo o tratamento, ela poderá ter realmente qualidade de vida. A Miriam tinha colocado muito bem algumas indicações, né? Como é que anda a sua alimentação, como é que anda o seu sono, como é que, o que você tem feito, atividade física, todo esse conjunto contribui para uma qualidade de vida. Então, se a pessoa procurar ajuda profissional, ela consegue sair desse quadro. Existe um fator que, às vezes, as pessoas não compreendem, não existe a fórmula mágica. Fiz o tratamento ali e não deu certo. Existem casos assim. Às vezes, não é só síndrome do pânico. Existem as comorbidades que podem prorrogar o tratamento, prolongar e a pessoa não compreender que, para ela, vai ser um pouco mais demorado por outros comprometimentos. Perfeito. Fica da Josiane. Faz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder Que não sou nada sem Ti, fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração Sei que tudo podes ver bem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Que quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida Leva minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da vida Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais